Os programas de televisão e rádio da Emater receberam o prêmio Folha Verde 2018. A premiação foi realizada no Teatro Dante Barone do Palácio Farroupilha, na capital gaúcha. Os vencedores foram escolhidos entre 81 indicações de 12 setores pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa e pela Comissão Julgadora, formada por jornalistas e representantes dos poderes público, estadual e federal ligados ao setor. A homenagem é concedida pela Assembleia Legislativa a pessoas, instituições e empresas que trabalham para garantir o crescimento do setor agropecuário e o desenvolvimento da economia gaúcha.